Bom dia JC, bom dia população, né? São José dos Pilões e comunidade aqui próxima e a todos que escutam essa rádio. Hoje a gente está aqui com o objetivo de divulgar para a população um pouco sobre o tratamento da água, né? Principalmente da água bruta que a maioria dos munícipes que moram na zona rural não tem acesso à questão da água tratada. Então, viemos dar algumas orientações aqui em relação que toda a água bruta ou toda a água, melhor dizendo, do consumo humano deve ser filtrada. Mesmo a água da embasa que já passa por um tratamento prévio, no momento que ela chega na nossa residência a gente deve filtrar, porque muitas das vezes essa tubulação JC já fica há muito tempo lá, né? É uma tubulação que tem mais de 50 anos, acaba criando crostas, melhor dizendo, popularmente dizendo para as pessoas entenderem e acabam também às vezes vindo com algumas lavas, até mesmo os ovos dos vermes, né? E as pessoas podem estar se contaminando, né? Por conta da água chega na nossa casa, a gente tem que filtrar e após a gente tem que utilizar um cloro para poder estar tratando. Pode ser cloro ou hipoclorito. Hoje as pessoas conhecem mais o cloro da marca Kiboa pelo fato de não ter detergente e nem ter desinfetante. Porque como é a água que vai ser utilizada no alimento para cozinhar, água que vai ser utilizada para beber, o ideal é que seja um cloro puro. Às vezes nós dispensamos para alguns agentes de saúde, a gente fala alguns agentes porque a gente prioriza as áreas que não tem água tratada, hipoclorito. E orientamos também a questão da utilização desse hipoclorito. Então para um litro de água a gente utiliza duas gotas de cloro. Aí dois litros de água, né gente? A gente vai utilizar quatro gotas de cloro. E se for utilizar para 20 litros de água, aquele garrafão grande de água mineral, a gente vai colocar duas ml de cloro, que é equivalente a uma colherzinha de chá. Aí a gente espera 30 minutos e aí depois a gente vai consumir essa água. E aí a gente também deu a orientação que esse cloro não pode ser colocado diretamente na cisterna. Porque muitas pessoas pegam o cloro e jogam na cisterna achando que ali vai estar resolvendo alguma coisa. Mas só que aí o que pode acontecer pode piorar. Porque o cloro quando entra em contato com matérias orgânicas, por isso que antes de a gente beber essa água a gente tem que filtrar, pode gerar materiais organoclorados, que pode até mesmo ser prejudicial à nossa saúde. Então, por isso essa importância da gente filtrar a água antes de colocar o cloro. Certo? Também antes de clorar, se as pessoas preferirem, também pode estar fervendo. Mas hoje não está sendo uma solução muito viável, né? Olhando a questão do custo-benefício. Se o cloro mata, o cloro desinfeta e o cloro não é algo tão caro, então podemos estar utilizando esse cloro. Porque hoje já tem a questão do desmatamento. Muitas pessoas na zona rural ainda utilizam de fogão a linha. E aí a gente não incentiva muito a utilização dessas práticas, que podem também estar prejudicando o meio ambiente. Então, a gente orientou que pode ferver, pode utilizar o cloro, preferencialmente a cloração, que é algo fácil, rápido, e que pode resolver muito o problema da água. Porque a maioria das águas brutas, que são águas de cisternas, águas de poços artesianos, são águas que já estão impróprias, estão contaminadas. Por que estão contaminadas? Por conta da utilização indevida do solo. Como assim, a utilização indevida? As pessoas acabam fazendo fossas rudimentares. E essas fossas rudimentares não têm o tratamento dos dejetos e acabam infiltrando no solo e contaminando o lençol freático. Também outra questão que contamina o solo e contamina a água é a questão do uso dos agrotóxicos. Que hoje tem sido um tema muito debatido, ao qual o governo tem incentivado a utilização de agrotóxicos. E a gente da saúde sabe que o agrotóxico causa muito malefícios para a saúde da população. Só salientando essa questão que você traz aí do agrotóxico, recentemente saiu um levantamento de uma pesquisa feita, de um estudo, 271 municípios da Bahia estão com o seu sistema de abastecimento contaminado. Inclusive Salvador, São Filipe, todo o sistema aí, essa região metropolitana e também aquilo recôncau, deu aí esse sistema de contaminação, coisa que aumenta mais a preocupação. O que acontece, já tivemos uma reunião aqui na nossa regional de Santo Antônio de Jesus, ao qual o pessoal de Salvador, da Divisa, a Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária, veio nos esclarecer que esse foi um estudo que não teve bases autorizadas ainda pelo Estado. Então o Estado vai estar se posicionando através de uma nota técnica. Quando essa nota técnica sair, a gente pode estar divulgando para você, você pode estar colocando no seu site. Falou que foi realizado por uma empresa Brasil, e com essa empresa Brasil teve acesso e comparou com pesquisas de outros países, porque a gente tem a legislação brasileira, e a legislação brasileira autoriza o limite de agrotóxicos. Então dentro desse estudo, pelo limite que colocou, o Brasil estava dentro do parâmetro. Mas só que o que acontece, infelizmente aqui no Brasil, é autorizado uma quantidade muito maior do que nos outros países. Então como ele comparou com taxas que são autorizadas por outros países, que infelizmente não é o Brasil, já tem a comprovação de alguns tipos de alimento lá, que é permitido X quantidade de agrotóxicos. Quando chega no Brasil, é 200 vezes mais o valor que é permitido. Então a gente infelizmente está consumindo um nível de agrotóxico muito alto. Não tem como eu dizer que a água está contaminada ou não, porque esse estudo de agrotóxicos não é realizado aqui pelo município, o que a gente faz é uma análise de água para ter o controle da potabilidade da água. Porque a gente vai estar vendo se a água está com o pH adequado, se a água está com bactéria coliformes totais, coliformes fecais, com E.coli. É esse tipo de potabilidade que nós realizamos aqui no município. Vê a questão da cloração, no caso da água da Embasa, que é uma água clorada. Já na água bruta, a gente não analisa a cloração, só analisa a questão da potabilidade dessas águas. Então a gente não tem como dizer se realmente está ou não. Mas o que a gente já sabe é que infelizmente, a água do país todo pela ambragência que está e pela facilidade que se está hoje do uso do agrotóxico, a facilidade também da questão que as pessoas acabam utilizando para proteger suas lavouras de alguma praga, de fungos, utilizam para matar alguns matos, utilizam nas pastagens. E também, JC, agrotóxico não é só esses venenos que a gente acha que utiliza só na lavoura e na pecuária, não. Também a gente leva o veneno para dentro da nossa casa, através de um formicida que a gente compra, através de um remédio para matar o rato que a gente compra. Esses também são considerados agrotóxicos e também fazem muito mal para a saúde da população da gente se a gente adequar dentro de um armário, adequar no local que a gente toda hora vai estar utilizando. Então, o certo é a gente utilizar práticas alternativas, né? A gente sabe, hoje já tem comprovação científica que a água da mandioca, né? Que utiliza para poder... Esqueci o nome... É, já é utilizada para poder matar os formigueiros. E às vezes a gente usa formicidas, né? Outras pragas da mandioca da lavoura. Então, já tem outros métodos, né? Que é chamado agroecologia. Eu não sou da área da... da área agrícola, não sou agrônoma, mas a gente já se escuta falar de outras alternativas que substituem esses venenos. Porque a gente, diretamente, é acometidos por situações que o agrotóxico pode levar a intoxicações, podem levar à morte, né? Não só de quem aplica, de quem utiliza, mas também das pessoas que estão ali ao redor. As pessoas que moram próximo a essas lavouras, a essas pastagens, né? Também são vítimas. E acaba desenvolvendo alguns sintomas, como tontura, às vezes as pessoas desmaiam, sente o coração batendo acelerado, né? Também sente dormências, sente gostos de metais na boca. Então, cada tipo de agrotóxico, porque são várias classes de agrotóxicos que tem, né? Tem os herbicidas, tem vários. Então, cada um tem sua manifestação mais típica. Então, o que eu posso estar orientando também como um profissional de saúde, é que caso vocês saibam o que alguém está utilizando e vocês desenvolveram algum desses sintomas, procurem a unidade de saúde, a emergência, o hospital e diga que você teve contato com o cheiro ou utilizou, manuseou. Fale a verdade. Não omita, não, porque isso pode gerar algum dano à sua saúde. Se não gerar agora, pode gerar futuramente. Muitos casos de câncer são desenvolvidos por conta do agrotóxico e o câncer é algo que não é desenvolvido imediatamente. É algo que é um processo longo. A gente se expõe hoje, depois de 10, 20, 30 anos, que a pessoa pode estar aparecendo com o câncer. As intoxicações exógenas, que também são ocasionadas por conta desse contato também, que são aqueles sintomas que eu já falei também, também tem que estar procurando unidade de saúde, principalmente, né? Porque vai avaliar, a necessidade de tomar algum medicamento, alguma coisa que iniba, né? A ação desse agrotóxico no nosso organismo. Dia 1º foi o dia do trabalhador, né? E muitos trabalhadores utilizam. Então, vamos falar um pouquinho, então, da prevenção, né? Ou a forma que esses trabalhadores podem minimizar os riscos à sua saúde, que é através da utilização dos EPIs, que é equipamento de proteção individual. Não pode ser qualquer roupa, não pode ser qualquer blusa, não. Tem que ser uma roupa impermeável. Essa roupa é um pouquinho mais cara, mas vai estar lhe dando um conforto, uma segurança maior, para você trabalhar mais despreocupado. Mas antes de trabalhar com agrotóxico, é importante você ter um receituário agronômico, né? Você vai entrar em contato com o agrônomo para estar ali orientando o certo, a questão da diluição, para você também não estar sobrecarregando um alimento ou algo de forma desnecessária, um ambiente, né? E até mesmo a sua saúde, a saúde das pessoas que moram próximas. Então, você está utilizando o EPI, a bota, tem que ter uma máscara também adequada. O correto é utilizar aqueles bonés, né? Árabes, que vem até a proteção aqui do pescoço, porque o agrotóxico, ele não é absorvido somente pela pele, não, mas também pelas vias respiratórias. Então, esses filtros têm que sempre ser trocados, ele tem uma validade. Então, se você utilizar muito, você troque até mesmo antes do prazo, porque esses filtros vão ficando, né? Um pouco danificados à medida que vai se utilizando, porque ali é produto químico. A gente sabe que todo produto químico corrói, né? Então, a gente vai sempre tendo esse cuidado. E quando for remover sua roupa, utilize sempre removendo o macacão, depois as botas, depois você vai remover as luvas, e aí vai tirar o filtro do rosto e a touca. Porque aí, você já tirou todos os locais que tiveram mais contatos. E sua mão vai estar limpa, que vai estar protegida com a luva, e você vai tirar o filtro do rosto e o boné. E aí, depois, você vai tomar o seu banho direitinho. E não pode colocar essa roupa para lavar junto das roupas das pessoas. E o certo não é nem levar essa roupa para casa. Certo? Porque outras pessoas podem entrar em contato e podem desenvolver alguns sintomas. Gestantes, principalmente crianças, idosos. Então, a gente tem que ter uma série de cuidados. Não é pessoas que já têm algum problema de saúde, porque é algo sério. E, infelizmente, o uso está sendo discriminado. Hoje, as pessoas não querem mais ter o trabalho de tirar os matos, capinar e tudo mais. Aí, criam métodos alternativos para poder resolver, mas é algo que está sendo prejudicial à saúde das pessoas que estão ali expostas. Agradecer a Cíntia no dia de hoje com a sua participação aqui com a gente. Como você está convidando também ela para outros momentos, está levando outros esclarecimentos à população, com certeza. Esse momento de hoje já foi bastante esclarecedor. Muitas coisas aí, até simples no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas que passam despercebidas e precisam estar trazendo a ser alerta. E vamos deixar nos microfones à disposição, Cíntia. Algo mais a acrescentar. É, aqui hoje está sendo oferecido alguns serviços de saúde também, né? Meu trabalho na Secretaria de Saúde e vou estar divulgando alguns deles. No posto satélite, que é localizado aqui na localidade de São José dos Pilões, está sendo ofertado o teste rápido de HIV, hepatite B, hepatite C. Também está sendo realizada a questão das vacinas. Então, a gente também tem que se atentar à questão da prevenção. Porque as pessoas hoje só procuram um médico depois que adoecem. Quando já está, né? Sem, não tem mais jeito o que fazer. Então, é melhor um diagnóstico precoce. Até mesmo para você ficar com a consciência tranquila, estou imunizada. Fiz meus testes rápidos, não deram nada, graças a Deus. Porque hoje o teste rápido não é o teste rápido diagnóstico dessas doenças que são transmitidas sexualmente. Mas também muitas dessas doenças não são só transmitidas sexualmente. Pode ser transmitida, né? Por uma utilização de um alicate que você usou, por acaso, numa manicure. Ou você tem o hábito de compartilhar seus instrumentos individuais com outras pessoas. E aí a gente pode se contaminar, né? A gente pode ter tido contato com sangue de outras pessoas. Por um acaso alguém se feriu. Você foi ali dar uma ajudinha e você teve alguma porta de entrada, alguma feridinha no corpo e ele já entrou, já se contaminou. Também tem a questão da realização, da marcação de exames que estamos realizando aqui. Como exames laboratoriais, ultrassom, eletro. Temos também consulta médica. E o pessoal do NASF também está realizando um acolhimento, está realizando algumas palestras também muito interessantes. Abordando principalmente a saúde psicológica, né? Que é um problema. Nosso município tem um índice alto de suicídio. Muitas pessoas jovens também estão, né? Sendo diagnosticadas com depressão, até mesmo tendo a vontade de tirar sua vida. Então vai estar tendo um bate-papo legal com o psicólogo, com a equipe bem preparada para estar falando sobre esse tema, quebrando esses tabus. Muito obrigada a todos.